É, ambiente Efervescente do Fluminense O momento difícil e muitas coisas Acontecendo aí no universo Tricolor e o giro resenha da gente hoje O nosso giro resenha Vindo ao ar aqui de forma Extraordinária, né, pra trazer uma informação Apenas uma notícia, apenas Que a gente apurou, que foi O que se refere à reunião que ocorreu Logo após o jogo No Maracanã, a partida entre Fluminense e Atlético-Goianiense a derrota de 2x1 A cúpula do Fluminense se reuniu Pra debater o momento do Fluminense E a gente vai trazer aqui pra vocês Alguns detalhes dessa reunião Informação que obtivemos aqui A respeito dos detalhes que permearam Essa reunião Fica aí aqui, você está no giro resenha, eu sou o Quintela Seja bem-vindo ao canal Resenha Tricolor 1912, canal que não quer ser sua voz Mas quer dar voz a vocês Vambora Então é isso galera Em definitiva aqui pra gente falar sobre Essas questões, né, que envolveram aí Que permearam aí, né O momento, né, do Fluminense Essa reunião que ocorreu da direção A diretoria do Fluminense se reuniu É isso mesmo Pra Debater O momento do Fluminense A gente vai trazer aqui alguns detalhes Sobre essa reunião Antes de tudo aí Pedir a você que está aí pra se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Deixar o like que é muito importante Pro nosso trabalho Lembrando Que falta 100 inscritos Pra gente bater 15 mil inscritos Chegando a 15 mil inscritos Faremos sorteios de camisas oficiais Do Fluminense Canecas E também livros Dedicados ao clube Então fica aí Se inscreve Vamos bater logo os 15 mil Beleza Galera, vamos lá Notícia trazida aí Nos bastidores É dar um conta De que A cúpula do Fluminense Logo após o jogo no Maracanã Se reuniu Pra Debater aí O destino do Fluminense Até o O Vitor Lessa Tinha trazido a notícia De que houve essa reunião Ele foi um dos primeiros A falar sobre isso aí O Marcelo Neves Também trouxe Essa informação O Vitor Lessa Lançou inclusive Um vídeo Falando sobre O teor Dessa Dessa reunião Segundo as informações Que ele obteve Eu estou desde ontem Tentando Depois que a galera Colocou lá no chat Do meu canal Que houve essa reunião Eu estou desde ontem Fiz alguns contatos À noite Tentando saber Qual foi o possível teor Dessa reunião O que aconteceu Nessa reunião De fato Essa reunião Ocorreu Ontem à noite mesmo Fazendo um contato Aqui e outro ali Me confirmaram Duas pessoas diferentes Que essa reunião Ocorreu realmente A primeira informação Que eu tinha recebido É que essa reunião Tinha ocorrido Na casa Do presidente Mário Bittencourt Depois Mais tarde Eu fiquei sabendo Que não foi Na casa do presidente Mário Bittencourt E sim no Maracanã Segundo informações A cúpula do futebol Do Fluminense Saiu do Maracanã Já Para lá da madrugada Já quase Raiando o dia Ou seja Ficaram no Maracanã Até tarde Debatendo aí A situação Do Fluminense E o Maracanã Já tinha inclusive Fechado as portas E eles ficaram lá Até tarde Da madrugada Segundo informações O Mário Bittencourt O Fred E o Paulo Angione E o Matheus Nascimento Foram as pessoas Que ficaram Até tarde Ontem Ontem não No dia do jogo Na reunião Posterior à derrota Para o Atlético Goianiense E qual foi o tema Dessa reunião Muita gente está falando Assim Ah O tema da reunião Foi se o Diniz Tem que continuar ou não Gente Isso nem foi colocado Segundo informações Que eu tive Isso nem foi colocado Em debate Se o Diniz continua Se o Diniz não continua Tá Isso Pelo que me informaram Não aconteceu Volto a falar Eu não gosto aqui De falar assim Ah Fulano disse isso Isso aí não é verdade Não Quem sou eu A mesma informação Que obtive de fonte As pessoas que deram Suas notícias Também De certa forma Tem suas fontes E não estão mentindo Ninguém está mentindo A gente está recebendo Informação De uma fonte Alguma dessas informações Podem ser equivocadas E outras verdadeiras Eu confio na minha fonte A informação que minha fonte trouxe É essa De que não foi debatido A demissão do Diniz Em nenhum momento Em nenhum momento Foi levado Para discussão Se o Diniz tem que continuar Ou não no Fluminense Muito pelo contrário O que foi debatido Nessa reunião É como blindar o Diniz Num momento Tão difícil como esse Além disso Além disso Também foi debatido Uma necessidade De conversar Com o próprio Diniz Da direção Conversar com o próprio Diniz Para tentar Junto do Diniz Buscar soluções Para o time E bem como Lideranças Do elenco Do Fluminense Então O que ficou acordado Nessa reunião Que aconteceu Logo após o jogo Com o Diniz Ficou acordado Que a diretoria Do Fluminense No dia de hoje Fará uma reunião Com o Fernando Diniz E umas três lideranças Do grupo do Fluminense Para debater Propostas Para tentar Melhorar O ambiente interno Que não é dos melhores Do Fluminense E também Buscar Propor soluções Para que o time Do Fluminense Volte aos eixos Porque para a diretoria Não há a menor dúvida De que O time do Fluminense Está fora de eixo Está completamente Desordenado Que as coisas Que estão acontecendo No campo São reflexo De uma desordem Interna Do grupo do Fluminense Que algo precisa ser feito Para que as coisas Voltem ao eixo Tá E então A reunião de hoje Que vai acontecer No CT Carlos Castilho Tem por finalidade Buscar soluções Para o momento Do Fluminense E participarão Dessa reunião Dessa reunião Os quatro atores Que participaram Da reunião Pós-jogo Mais o Fernando Diniz O Eduardo Barros E mais três lideranças Do elenco Do Fluminense Essas lideranças São o Felipe Melo Que vai ser um dos caras Que vai participar Mais diretamente Desses debates O Marcelo Tá E o Ganso Esses três jogadores Estarão ali Debatendo esse momento Além disso O presidente Mário Bettencourt Segundo informações Se colocou À disposição Do Diniz Para fazer uma reunião Com todo o elenco Do Fluminense Onde ele Mário Bettencourt Tentará ter uma conversa Sincera Com todo o elenco Do Fluminense Com a tentativa De juntar todos Né Num propósito só Inclusive Dar força Ao técnico Fernando Diniz Segundo Eu pude apurar Essa reunião Teve por intenção Tentar entender Como Na verdade Eles já sabem Que Algo Para além Do campo e bola Está acontecendo Porque Não há entrega Em campo Jogadores De certa forma Não estão dando O que tem de melhor Tá Isso aí está claro Para a diretoria Do Fluminense O Fred foi jogador E claramente Ele percebe Que tem alguma coisa Acontecendo Para além Do campo e bola Então isso é uma Realidade percebida Já pela diretoria Do Fluminense Percebida Pelas pessoas Que Administram o clube E o Fred Por ter sido ex-atleta Sabe Que alguma coisa Dentro do grupo Não está legal Então a reunião Hoje E a possível palestra A possível Reunião do Mário Com todo o elenco Tem por objetivo Isso Tentar buscar O equilíbrio Emocional Do elenco E aparar Possíveis arestas De crise Entre Fernando Diniz E os atletas Não estou dizendo aqui Dizendo para vocês Que tem uma crise interna Mas que alguma coisa Não está legal Dentro do grupo Porque claramente O problema Também é Envolve um pouco De entrega Dos atletas Abraçar a ideia E o conceito Do Diniz Alguma coisa Para esse lado Está ocorrendo E precisa ser corrigida Vai ser uma correção De percurso Esse é o objetivo Dessa reunião Que vai acontecer Então Hoje tem essa reunião No CT Carlos Castilho Vai ter também Uma conversa Do presidente Mário Com os jogadores Na busca De que o Fluminense Consiga voltar Aos eixos Essa informação Que obtive E de certa forma A diretoria do Fluminense Também Vai conversar Com o Fernando Diniz Em tom mais de cobrança Para tentar entender Por que o Fluminense Caiu tanto Taticamente Porque as coisas Não estão funcionando E essa reunião Do Mário Com os demais atores Citados aqui Tem por intenção Buscar meios Caminhos De ter uma conversa Saudável Com o Fernando Diniz Porque o próprio Mário Ele não é um cara Que conversa Com treinador Sobre tática Ou sobre o que Não está legal Então ele quer Na verdade Com essas lideranças Do grupo Conseguir Junto deles E mais o Fernando Diniz Buscar soluções Para o time Para o time Do Fluminense Então essa é uma informação Que eu recebi Na noite de ontem Que eu estou ainda Apurando um pouco mais Sobre isso Mas a reunião Não teve por intenção Em nenhum momento De questionar Se o Diniz tem ou não Que ficar no Fluminense E sim Buscar alternativas Outra coisa Que está preocupando Muito a diretoria Do Fluminense É a pressão Das mídias sociais E da torcida Em cima dos jogadores 13 mil pessoas No estádio Foi visto como Uma catástrofe De público Esse último jogo E o clima Da torcida Nas arquibancadas Preocupou muito Também a direção Do Fluminense Que percebe Um claro rompimento Entre torcida E comissão técnica E jogadores Então Isso está preocupando Muito o presidente Mário Bittencourt Isso gera Queda de receitas E automaticamente Clima E estabilidade No clima Interno Do Fluminense E ele está tentando Buscar formas De blindar Essa relação Mais ainda E prejudicar O time Inclusive dentro De campo Essa é uma análise Que a própria direção Do Fluminense Só para vocês terem uma ideia O Fluminense Teve um prejuízo No Maracanã Nesse último jogo De quase um milhão De reais Por conta Da quantidade De pessoas Que foi ao jogo Lembrando que Quando o público É menor E o consumo Dos bares Fica aquém Do mínimo necessário O Fluminense Tem que ressarcir Os bares Por exemplo Então assim Tem que ressarcir bares Tem que pagar Os custos operacionais Do Maracanã E o público De 13 mil Foi uma verdadeira Catástrofe econômica Para o Fluminense Nesse Nesse último jogo Quando o Atlético Goianiense Beleza Então essas foram as informações Agora aqui da manhã Desse giro resenha Rapidinho Para vocês Trazendo essa exclusiva Essa informação importante Esse complemento Dessa informação para vocês Sobre os bastidores Do Fluminense Fica ligado aí Que a qualquer hora do dia A gente pode aparecer Ou com shorts Ou até mesmo com vídeo Como esse daqui Saudações tricolores Fiquem todos com Deus E até mais Galera Valeu